Porque a atriz, escritora e roteirista Fernanda Young morreu no último domingo devido a uma crise de asma, seguida de uma parada cardíaca. O fato reacendeu a conversa sobre essa doença crônica e de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, no Brasil, ao menos uma pessoa morre em decorrência de complicações asmáticas a cada 18 horas. E, além disso, menos de 13% das pessoas que sofrem de asma têm a doença controlada, o que pode levar a crises fatais. E a gente vai bater um papo agora com quem entende deste assunto, é o doutor Jorge Zimmermann, que é pneumologista. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo. Depois da morte dessa atriz, reacendeu a conversa sobre essa doença, que é uma doença antiga, né? Para o nosso público entender, doutor, a asma é o quê? É uma doença crônica, é uma doença inflamatória e a localização dela é nas vias aéreas, dos brônquios. Existem formas diferentes de asma, né? A grande maioria da asma tem um substrato, uma base alérgica e a maioria das pessoas tem na forma leve ou moderada da doença. É uma doença, assim, incurável, então crônica e incurável, mas é perfeitamente tratável. E a pessoa que tem acesso ao médico ou à medicação que existe hoje disponível, inclusive na rede pública, ela dificilmente vai necessitar internar ou muito menos correr o risco de morte. O diagnóstico da asma, como que ele é feito, doutor? O diagnóstico é feito numa história clínica, os sintomas, que é uma dificuldade respiratória, então a pessoa tem falta de ar, tosse, chia o peito, tem um caráter recorrente, associado a um histórico pessoal, talvez ela tenha uma rinite ou tenha alergia a um medicamento ou a um alimento, reforça esse pensamento que seja uma asma alérgica, um histórico familiar, né? E um exame físico que denota isso e alguns exames complementares, um teste cutâneo ou um exame de sangue para avaliar as substâncias que, eventualmente, ela possa ter alergia e um teste funcional, que a gente chama de espirometria. Basicamente, esses seriam os exames que vão definir o diagnóstico e planejar um tratamento. O senhor disse que, geralmente, ela é alérgica. Quais os gatilhos para piorar, assim, o quadro asmático? Então, é uma doença, em sendo alérgica, que é a forma mais comum, mas existem outras não alérgicas, mas é multifatorial. Então, eu posso, substâncias alérgicas, então, cão, gato, pena, pólenes, flores, certos alimentos, menos comumente certos alimentos, outros fatores que não sejam fatores alérgicos, mas, então, odores fortes, cera, tinta, perfume, fumaça de cigarro. A pessoa, aí, pode agravar se a pessoa já tem uma outra doença de base, por exemplo, é um tabagista, fuma, determinadas atividades profissionais, poluentes poderiam agravar essa doença genética, ela herdou isso, né? Então, tem um fundo genético e mais a relação com o ambiente que ela vive. Tem uma idade, assim, que a asma é mais comum ou não? Pode variar. Ela, normalmente, se apresenta na infância, na adolescência, é a idade mais comum dela iniciar, mas a gente vê com certa frequência pacientes de mais idade, pacientes com 50, 60, 70 anos, abrindo um caso de asma de aparecimento tardio. Então, também é possível uma fase mais avançada da vida. E como que é a vida da pessoa que tem a asma? Como que é feito esse controle? Se a pessoa tiver a disponibilidade de se tratar, ela vai ter uma vida praticamente normal. Há exemplos de um hipertenso que toma o seu remédio, de um bebido que tem colesterol, ter glicerídeos, ele vai fazer o tratamento e vai ficar sem sintomas, né? Claro que existem níveis de gravidade. Tem pessoas, por exemplo, 5% das pessoas que têm asma têm a sua forma grave, mas é 5%. A grande maioria não. Então, ela teria que procurar um médico, primeiro, definir, fazer o diagnóstico, isso realmente é uma asma, e daí se tratar. O que ocorre na prática é que as pessoas, elas se automedicam e usam medicamentos de alívio. A gente chama de... Aí, mascara os sintomas. Ela só toma para aliviar o sintoma no momento que ela está doente. E ela não faz o tratamento de base, o tratamento preventivo. Então, a gente fica tomando corticórdia oral, que é um perigo muito grande. Fica usando bombinhas. Isso a gente vê muito as bombinhas. Todo asmático usa bombinha ou não? Como que acontece? A terapia inalatória, a gente evita a palavra bombinha, porque lembra bomba e dá uma falsa impressão de que isso é uma coisa ruim. Na verdade, a terapia inalatória, que existem vários dispositivos, são a terapia de escolha, o tratamento de escolha. Quando eu dou um remédio que ela vai inalar, ela está usando 40 vezes menos droga do que usasse o mesmo produto na sua forma, seja líquida ou comprimido. Então, sempre dar preferência à medicação inalatória. A gente pode ter dificuldade com as pessoas mais idosas, com as pessoas, com as crianças, mas, mesmo assim, sempre o dispositivo inalatório é a melhor forma de tratar e prevenir a bronquite, a asma. Tem uma participação do nosso público? Pode colocar na tela para a gente o recadinho da Claudete. Só tenho a agradecer ao Dr. Jorge. Quando cheguei a Itajaí há 15 anos, ele me tratou e hoje eu não tenho mais asma. O elogio da Claudete para o senhor. Eu poderia dizer para ela, Claudete, que ela pode não ter mais sintomas de asma, mas a doença está com ela. Está bem controladinha, mas está ali. É o urso que está hibernando. Ele está lá. Então, ela se cuide e deixa assim, se faça a sua prevenção. E quando ela resolver acordar ou os sintomas se manifestarem, ela deve procurar para fazer uma revaliação. E coloca ela na linha de novo, né? Exatamente. A gente bota o urso para dormir outra vez. Obrigada pela participação hoje aqui no Vermais, doutor. Sempre à disposição.